Música Uma salva de palmas pelos nossos astros Agora fala aí né, porque é o seguinte pessoal Não pode rir Por favor gente, vamos respeitar A partir de agora, não pode mais rir Olha lá Você emocionou Você emocionou Vai lá, vai lá Olha só O que que foi? Eu não sei o que eu falava Quem que é? Eu posso te dar um abraço Quer dar um abraço? Quem que é ela? É a Sandy A Sandy Quem que é? É a Sandy Abraça a Sandy, vai isso, vai Ela tá emocionada Só faltou o Junior Tá chorando O que que não é, hein? Ô a Sandy, nossa Pessoal, não pode rir Não pode rir, putz Já tinha visto ela pessoalmente assim? Só no palco Só no palco Que hora ela chegou? Que hora ela chegou? É antes do show É, enquanto você tava dormindo Você veio com quem aqui? O meu marido Cadê o marido? Vem tirar uma foto Qual música você gosta dela? Todas Todas Canta uma pra gente ver Não, mas ela Ela canta melhor Ela canta melhor É tá aqui Levanta pra tirar foto com ela Vai lá Vem marido Vem tirar foto Aí pessoal É real Que que é? É real É real Eu não sei o que fazer Vem Sandy Dá abraço Ó o marido Tira a foto aqui Ó Uma salva de palmas Aqui pra Aí Obrigado Vai ficar aí do seu lado Vai ficar do seu lado Ô, ô, ô Guardião Porra Oi Oi Acabou Lucas Carlos Lucas Carlos Cantor Como você conhece? Roberto Carlos Lucas Carlos Lucas Carlos Roberto Carlos Era Lucas Carlos Tá atrapalhando o show Ô gente Ah, desculpa Tá muita bagunça aqui Tá atrapalhando o show Tem que desligar? Tem, lógico Pessoal Desculpa aí Fala aí pro Roberto Carlos Depois você liga A Lucas Carlos A Lucas Carlos Isso Ô, Guardião Vem cá, velho Ô, Guardião Vem, vem cá Vem cá Que tá muito bagunçado Ô, Guardião Vem cá Tá bagunçado Volta 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 que tá bagunçado Eu errei aqui Tem que ligar o microfone Não, não funcionou Vem, 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 Guardião Vem, vem Vem cá Só a gente tá com um problema aqui Vem cá Rapidinho Eu não consigo parar de olhar pra ela Pessoalmente é mais bonita Bem mais Vem mais Pessoalmente é mais bonita É É Vamo lá Vamo pular Depois ela tem que me dar autógrafo Autógrafo, vai, vai De novo O Roberto Carlos Não xingou aquela vez lá Não, não me xingou não Não é o Roberto Carlos É o Lucas Carlos Ah, entendi Isso Claro que é o Não é da minha época esse aí Não Pede pra desligar Pede pra ele desligar Põe no Vibra É, tá atrapalhando Fala sério agora Peraí, deixa Fala pro Lucas Carlos Desligar, eu pergunto aí Se você me visse na rua Eu, o André Alguém assim Atendendo sapato Deixando que o celular Você ia achar que fosse o quê? Sei lá Sei lá Sei lá Então põe Guarda Guarda Põe no Vibra aí Põe no Vibra Guarda no bolso aí Qual a marca do seu celular? Xiaomi É uma nova É, deixa eu ver Tudo bem o cara que dançou aqui Qual que é o seu nome mesmo? Hã? Que? Ixi Alguém entende alienígena aqui, por favor? Só levanta Alguém Obrigado A menina do lagartixa lá Você entende também? Vem cá, vem cá, vem cá Vou ajudar aqui Vem cá Vem cá comigo, vem cá Ah, ela também Vem cá, ela entende também Melhorou o cheiro? Bastante Bastante Né, tá bom, né Ó, vem cá Pede pro alienígena levantar Só que tem que falar na língua dele Caraca Caraca Ela entende Ai, tchuchuá É o tchuchuá Pede pra ele ir lá perto do Edu Puta que pariu, velho Ah, tá uma falta de respeito Essa merda, né? Não, ele quer invadir Ele veio pra cima Vocês estão rindo Vocês estão rindo Ele tá bravo Ele quer invadir Pergunta o que ele veio fazer aqui O que que ele veio fazer? Ele falou que tá muito triste com o pessoal da terra Ah, tá triste Vai invadir então É, vai invadir Pergunta pra ele quantas naves ele veio Vem aí, Edu Vem que ele vai responder Não, o que que é? Não, ela tá falando aqui, ó Não ri, é sério É sério Pergunta aí Velho, você tá rindo, velho Pergunta Para, Edu Quantas naves ele veio? Deixa ele responder, velho Ele tá puto aí com você Foda-se também Quantas? Três Três Deve ser grande, né? Deve ser grande Onde ele estacionou as naves? Pergunta O pessoal tá rindo Vocês estão tudo aqui, ó Tem que montar eles Ele estacionou aqui perto Aqui perto? O André tá rindo Pergunta se foi no estacionamento Vai montar Aonde? Não, ele falou que foi na zona proibida Na zona proibida Vai passar o CT Aquele carro que fotografa Vai multar ele Fala que ele vai tomar multa Nas naves dele Vai matar Ele disse que não tá nem aí Não tá nem aí pras multas Foda-se Vai morrer Foda-se a multa Agora acabou Vai morrer todo mundo Acabou Peraí, velho A gente tá na crise Ô, guardião Vem cá A gente tá na crise Não, não sei por que tá rindo Ô, guardião Vem, vem, vem Vem, vem, vem Fala pra ele que tem mulheres grávidas Criancinhas Pra ele não invadir O que que ele falou? Ele não entendeu Ele não entendeu Vai falar de novo Tá passando o homem Por favor, acabou 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 Agora acabou Acabou Agora acabou Acabou Mano do céu O que agora que eu vou fazer? Pede pra sentar Pede pra sentar Pede pra ele sentar Por favor Que ele não tá aguentando aqui Você não vai dar pra acabar Não tem mais Pede pra ele sentar Vai Vem Não é não É ela Não é ela Ele tá bravo com você Pede no seu dialeto Pra ele Ele vai entender Agora Aí ó Tá vendo? Olha lá Puta que pariu Foi Não Ela brigou com ele Então ela ficou brava É que ele chama Lagartixa É que você ficou rindo dele É que você ficou rindo dele É um nome muito feio Você vai falar pra ele Vai ficar bravo Ó Vem cá Vem falar pra ele assim O cheiro tá tranquilo Agora Até eu fomentado Aqui eu vou deixar Tá bom né Tá bem bom Tá bem bom Tá Se eu falar pra ele assim Durma Olha ele tá puto Ele não dorme Porque ele não entende A minha língua Durma Ele não entende Você tem que falar Na língua dele Durma Aí você salva a terra Vai lá Piii 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 Pai salva de palmas Cacete Piii 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 Acabou Onde acabou Ai eu nunca vi Já acabou Mais de mil shows Eu nunca vi Mais de Não 33 Mais de 33 shows É Mais de 33 Piii 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 Aiii Aiii A Sandy tá rica Ai 33 Puta 33 Você viu a Sandy Ficou rica Puta que pariu Já era rica Já Ela já era rica Né Ficou rica Já Não é que ela Ficou mais agora Ganhando a loteria Podia dividir um pouquinho Comigo Já tava fã Agora tava 33 Não aguento mais Você veio com quem Aqui Com meu site Minha mãe Minha filha Você vai dividir com eles Não Não vai dividir Um milhão Um milhão Só E com a sua fã Ah um milhão Também Um milhão Também Tá vendo Vai dividir com você Senta aí Vai Isso é calor Ai Puta merda Tira Eu não lembro mais Eu não lembro mais